Depois de entrarmos para a história do mundo do futebol, revertendo 50 a 0 no PES de Playstation 5, chegou a hora do desafio ficar ainda mais cabuloso no bom e velho PS2 100% atualizado. Vamos jogar Brasil vs Alemanha, vamos iniciar, é claro, já tomando 50 coco na sacola e teremos o desafio. Será que no PS2 a gente consegue? Será que não? Comenta aí que eu quero saber, aproveita para deixar o like, para se inscrever se ainda não é inscrito, ativa o sininho, me siga lá no Instagram para a gente trocar uma ideia e vire membro do canal para entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp. Sem muita enrolação, 30 minutos de duração o máximo permitido no PES de PS2 e é claro, no nível mais fácil para a gente ter mais chances de reverter uma goleada absurda. Domina aí o Alisson e completa! Nesse exato momento, 50 a 0 para a Alemanha e a partir de agora começa o nosso experimento. Se liga só que eu já arrumei o nosso esquema tático, cara, já mudei várias posições, deixei 5, 4 atacantes aliás, não conseguimos colocar mais aqui no jogo, não é permitido. E já estamos colocando aí outros jogadores, Everton Ribeiro, tem o Vinícius Júnior e tem mais alguns craques entrando para reforçar o ataque. Já iniciando aqui com o Neymar disparando pela ponta, chegando na linha de fundo, rolando para o Gabigol! Lançamento para o Ney, dominou o quadrado, volta para o Gabigol, ficou de frente, Gabi! E 53! Coutinho arrancou, saiu de frente para fazer o quarto do Brazã! De olho no Ney, cara a cara de novo o quinto! Gabigol pediu lançamento, chegou batendo rasante! A rede é véu de noiva, fica lindo! Lançado o Vinímalvadeza, ele está para o crime, ele está para o crime! Perde a conta não que o oitavo é dele também! Aqui a gente brinca não, mano, o Rafinha toca, Vini faz o terceiro! Cara, do jeito que está indo, a gente pode até tentar o 100, hein, mano! Décimo gol, Gabigol mais uma! Tá cara a cara o Gabigol tranquilo na rede! Ele quer ser o artilheiro, aproveitem e comentem, mano! Quem vocês acham que vai fazer mais gol aí? Neymar, tem o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Vini Júnior, o Rafinha e tantos outros! O Ney toca de novo, o Gabigol, o Gabigol! Agora é a vez do Neymar, Neymar Júnior perdendo! Ele só tem dois até agora! E o Rafinha quer fazer de cobertura, mas o Neuer não deixa! Então toma de lado mesmo! Te mentir não, é difícil pra caramba, mano! Vamos lá fazendo 15, mas o primeiro tempo já tá acabando! A gente vai ter um segundo tempo inteiro pra fazer muitos! A gente poderia tentar aí chegar no mínimo a uns 18! Vai que o Juzão dá muito tempo de acréscimo! E o Ney domina, botou na frente pra bater! 16! Vai Ney, vai Ney, vai dar tempo de mais um! Capricha Neymar lá! Pelo amor de Deus, a gente chutou correndo, mano! Vai Ney, vai de novo, vai de novo, vai de novo! Dentro! 17! Gabigol, Gabigol! 18! Cara, o Juzão deve ter dado uma meia hora de acréscimo! Até agora não acabou o primeiro tempo! E vamos completando! 19! Agora sim, fim de papo! A gente vai ter o segundo tempo inteiro pra meter 31 gols! É muito complicado! A gente não pode dar sopa pro azar! E temos um fator negativo, né? Os jogadores do nosso time vão descansar! E a gente já fez as três alterações! Vinícius Júnior tá muito aberto ali! A gente vai ter que trazer pro meio pra começar bem! Tem bola dentro no segundo tempo! Aí o Gabigol botou na frente de dois! Sai o cara a cara aí! Lá dentro! Desarme, toca! Aí Neymar, vamos fazer! Tem bola na rede! 22! O Gabi tá com ela! Bateu cruzado! 23! Bora, bora! Marca mais um! Defendeu! Voltou! Rafinha defendeu de novo o Neuer! Gabigol ganhando! Tocando Rafinha! Finalmente! Caprichanei pra ir empatar não, mano! Mas pra chegar na metade dos gols! 25 a 50 pra Alemanha! O Rafinha é lançado! Correu na linha de fundo! Olhou pra trás! Tocou pro Neymar! Dentro! Gabigol puxou de novo! Vamos! 28! Na verdade o 28 é agora com o Vini Júnior! E o Rafinha recebeu do Gabigol pra fazer 29! Lançamento pro Neymar! Puxou na frente! Vamos pro trintão, mano! Faltam 20! Casemiro olha o primeiro gol do volantão do Brasil! Gabigol que é isso! Passou no meio de 4 jogadores! É o Neymar de novo sobrando na velocidade de frente com o Neuer! Se liga no Malvadeza, Vini Malvadeza! Passou! Gabi lançou! O Neymar quer fazer mais um! Vem que vem, mano! Faltam 15 ou 14 com esse golaço do Rafinha! Everton Ribeiro! Que lance do Everton! Mas ele não faz o primeiro dele! Descanteio curtinho pro Vini Júnior! Caraca, mano! Perdendo um tempinho aí pra fazer o 37, mas quem sabe agora na boa com o Rafinha! O Neymar recebeu! O Neymar recebeu, ficou, olhou, bateu, tamo, quase, hein? Quase, quase! Neymar, Neymar! Errou! O Neymar chega na linha de fundo, rolou pro Gabigol! 39! Gabigol voltando a marcar, ele tá bem posicionado agora, faz 40! Começa a contagem regressiva aí de 10! Eu acho que vai dar pra gente conseguir, mano! Vamos ver se o time não vai cansar! E o Neymar faz mais um! É o 41º e dele, mano! Na contagem o Neymar já tem mais de 12 gols! Ah não, tem 12 com esse! Everton Ribeiro experimenta! Bota lá no canto, é o 1º do Everton! Faltam 10 minutos pro fim da partida, a diferença ainda são de 8 gols, cara! Tem que respirar, tem que ter tranquilidade, que a Alemanha agora, ó, eles estão próximos de tomar o placar! Batida na trave! Eles estão próximos, eles começam a ficar todos na defesa! Aí mesmo no fácil, se liga, ó! Não tem espaço, mano! E é o Gabi, gol que conseguiu arrancar e fazer um golaço de canhota! Vamos que vamos, cara! Faltam 6 minutos, a diferença é de 7! Vem o Rafinha na linha de fundo, rolou pro Vini! Chegou na tranquilidade pra soltar uma pancada! Coutinho vem fazendo a festa, sofreu uma falta na entrada da área! Pode ser o primeiro de falta aí do nosso time! Eu vou meter uma bambuzada aqui com o Neymar no canto do Neymar! 4 minutos pro fim, mano! Eu acho que não vai dar desse jeito! Boa, Vini! Faltam 5 gols! E o Rafinha recebe o lance! Faltam 2 minutos só agora, mano! Cada vez mais impossível! Mas a gente vai até o fim! Vamos ver o tempo de acréscimo! E o Neymar pediu, o Gabigol tocou! Vai, Neymar! Não! Ele perdeu, véi! Ah, não dá pra acreditar! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Goal! Gabigol! 3 golzinhos pra gente empatar, mano! 3 gols! E já tá no tempo de acréscimo! Apareceu aí 2 minutos! Eu não sei se realmente são 2! Ou se vão dar mais como deram no primeiro tempo! Neymar chegou! Rolou pro Gabigol! Agora, Gabi! Bota lá dentro, mano! 50 a 48! Já nos acréscimos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! O Rafinha pediu a bola, chegou pra ele! Rafinha defendeu o Neuer! Gabigol chegou, limpou, rolou pro Rafinha de novo, mandou pra área! Que chapéu! Ele perdeu, mano! Ele perdeu esse gol, Rafinha! Não pode isso não, véi! Não é possível! E o Gabigol tá 1, tá 1, tá 1, tá 1! Tá dentro! 1 gol pra empatar! Só falta 1, cara! Vamos ver se o juiz não acaba a bola, não acaba o jogo nessa saída de bola! 18 gols já do Gabi! Vinícius Júnior roubou a bola! Vamos pro empate! Vamos, Vini! Vamos, Vini! Vamos, Vinícius Júnior! Deu tempo de empatar a partida! E se ele der mais um lance, mano! A gente vai pra virada! É o nono do Vini! Malvadeza! Cara, é a saída de bola! A gente tem que tomar o quanto antes! Vai acabar o jogo! Tomou Rafinha, lançou o Gabigol! Vai, Gabigol! Vai, Gabigol! Vai, Gabigol! Viramos! 51 a 50! Com certeza o último lance! Fizemos uma penca de gols nos acréscimos! E viramos a partida, moleque! Que que é isso, fiote? Acabou! Era o último lance realmente! 51 a 50! Histórico, mano! Histórico! Registros da partida, o Gabigol teve nota 9, mano! A melhor pontuação! E ele, além de meter 19 gols, deu 7 assistências! O cara realmente mitou! O Neymar fez 12 gols, deu 9 assistências! O Neymar, então, foi o melhor em assistências! O resto do time, cara, não computa muito, porque o banco de reservas fez mais gols! Rafinha fez 7, 9 assistências! O Vini, 9 gols, 2 assistências! Everton Ribeiro, 1 golzinho, 3 assistências! Então, o Gabigol, com 19, foi o artilheiro! O Neymar, com 12, aliás, com 9, ao lado do Rafinha, foram os líderes de assistências! Tamo junto sempre! E até a próxima!